A festa vai ser boa De novo, eu já dei a bike Eu já dei a bike pro Vou pensar Eu falei pra ele Fala papai noel Dá uma bike pra vocês Eu vim aqui Só pra te ver Quem? Vocês iam ver quem? O tio Arthur Que recepção calorosa Você pode comer? Vou pensar Pode, vai lá comer, eu tenho comida Vai lá A felicidade dessas crianças